Bom dia, galera! Que vocês tenham um bom começo de semana. Vamos começar aqui já o lixo rico. Ih, gente, esse lixo aqui não está muito rico, não. Mas está aqui uma cadeira. Ih, coitadinha essa aqui. Aí, ó. O sofá, a gente só fala, mostra só, ó. Coisinha novinha. Essa não está novinha. Mas está aqui. Jogada no lixo. Essa está ruim, gente. Meu Deus. Falou, galera. Abraço. Gente, está novinha. Olha isso, está praticamente novinha. Gente, que coisa mais legal. Os outros já estão rosadinhos. Olha aqui, gente. Vente, que bonitinho. Também quase não está rosado. Pedro dizia que não quer ir para casa. Gente, esse lixo. Acho que os cachos estão vazios. O que fizeram? Acho que colocaram aqui. Ah, não. Já tem coisa para casa, gente. Olha aqui. Mas colocaram aqui, eu acho. Eu que não queria colocar, não. Estou colocando, ó. Eu quero ir para casa. O Pedro está dizendo que não quer ir para casa, gente. Gente, olha que legal. Dá até vontade de levar isso aqui para o Pedro. Mas vai demorar tanto para ele chegar esse tamanho. E aqui tem roupa, gente. Aqui tem várias roupas, olha. Dá vontade de abrir para mostrar. Acho que o Pedro não se passa a tentar. Olha, gente. Que legal. Eu queria mostrar mais, gente. Tenho que correr, está tão tarde. E o Pedrinho precisa ir para o parquinho ainda, gente. Tenho que estar ali. Desculpa não mostrar tudo, tá? Calma, você tem que correr. Vamos lá. Mais camisa branca. Aqui dentro é um casaco de frio, gente. E o Pedro que falou que ia andar comigo. Olha esse casaco top, gente. Muito legal. E eu vou quem vai passar aqui para encontrar isso. Tomara que alguém que precise muito, bastante, bastante. Que é meio incomum aqui. Esse casaco está ótimo. Maravilhoso, gente. Que vamos, que vamos. Eu fiquei tão empolgada com esses sapatos, com essas coisas que eu não vi. A impressora, quer dizer, mais coisa ainda nesse subito maravilhoso aqui de Nova York. Olha isso, gente. A coisa não para, não acaba nunca. E ali, gente, bem legal o Nutri Ballet. Que é um liquidificador super potente. Eu ainda tenho um que nunca usou o tal do Magic Ballet. E está, com certeza, funcionando. Porque colocaram com um fio. Está vendo ali? De ligar. Muito bacana, né, gente? Mais um para o lixo rico de Nova York. E vamos que vamos. Essa é bonita. Ah, gente. Eu acho que é uma beliche, hein? Porque essa parte aqui, ó, parece ser barra para a pessoa não cair. Ou será que não? Não, acho que não, né? Acho que é uma cama só com essas barrinhas do lado. Olha que linda que ela é. Bom, enfim, estou sem entender. Não, é beliche sim. É beliche sim, porque aqui, olha, é a escada. Está vendo aqui a escada? Então, ela é em pé assim. Só está faltando parte. E é uma beliche. Essa parte aqui é a parte de cima. Da cabeça ou do pé, enfim. Aqui a escadinha para subir, porque esse aqui é o lado dela, né? Aqui o pezinho, o fundo. Ela é assim, ó. Maravilhosa. É uma beliche, gente. Que legal. Deve ser linda a montada, né? Maravilhosa. Mais um beliche rico de Nova York. Vamos que vamos. E não são pesadas, não. Minha madeira é maciça, não, gente. Mas, olha, não estão arranhadas. Não estão nada. Estão com os parafusos aqui direitinhos, olha. Inclusive, a gente confia que um desses parafusos é o que a gente precisou lá para a cama da gente. Está vendo? Muito, muito, muito boas. Muito bacana. E ajuda tanto, né? Até a prateleira em casa cinza. As prateleiras são ótimas. Arrasou. Esse aí até eu queria levar, viu? Só que a gente não tem espaço em casa para umas coisas. Maravilhosa. Vou lá ver, vou lá ver. Cheguei, gente. Olha que legal. Que mesinha top. Só que tem alguma coisa aqui nesse pé, eu acho. Não tem, gente? Olha, parece que falta alguma coisa. Acho que ele era do lado do lado, não sei. O que é que está ali embaixo? Ah, e aí a própria estrutura da mesa. Só está deslocado as cadeiras. E, gente, parece que essa pessoa tinha gato. Quando é assim, ó. Geralmente é gato. Ah, tinha. Olha ali, ó. Até o lixinho do gato está ali. E aqui, gente, é o pé da cadeira, ó. Eu achei que estava da mesa. Eu achei que estava meio fora da ordem. Está vendo ali, ó? Os parafusos. A mesa fica nessa parte aqui. Está vendo? Esse aqui é o topo da mesa. Maravilhosa. Essas cadeiras que estão lindas. E é mais uma para o Lixo Rico de Nova York que fica aí. A gente continua aí porque tem muita coisa para a gente mostrar, viu? Então, olha aqui, mais uma para o Lixo Rico de Nova York que fica aí, ó. Um pouquinho. Cafeteira. Screen de computador. Isso aqui não sei o que é. Bacias, um negócio. Uma cadeira muito bonita. Mas que eu acho que está com o pé quebrado. Mais uma para o Lixo Rico, gente. Essa rua está cheia de coisa. E olha aí, o que vocês acham, gente? Essa cadeira está linda, né? Mas eu acho que ela está com o pé quebrado. Eu acredito que ela está aqui. Está sem um dos pés. Olha aí, gente. Aquela caixa tem alguma coisa dentro, mas está pesada. Eu não vou abrir, porque eu tenho medo. Olá, galera. E aí, galera. Tudo bem? Está aí, ó, gente, para mostrar para vocês mais um Lixo Rico de Nova York. Olha. É um ar-condicionado aqui. Já estão jogando fora. Ainda está aqui do lado de dentro, olha. Mas qualquer pessoa pode entrar por ali e pegar. Porque já está no Lixo. Maravilhoso. A gente já teve um desse. É um ar-condicionado muito bom esse raio. Se é que é assim que se fala o nome. Não sei se é assim que se fala o nome, mas a gente já teve um ar-condicionado desse. Gente, desculpa aí o barulho da rua, viu? Beija para todo mundo. Olá, meus amigos do Lixo Rico. Gente, olha só o que eu acabei de achar aqui agora. Estava ali, fui fazer compra e vi aqui. E olha aqui. Uma mala. Não está muito nova. Vamos ver o que tem dentro. Gente, tem bastante sacola de compras. Não vou nem abrir porque eu já sei o que é. É igual aquelas minhas ali. E como agora aqui nos Estados Unidos não pode ir, os mercados não dão mais aquela sacolinha de plástico para proteger o planeta. Agora você tem que ter a sua própria sacolinha. Um pouquinho que ainda mais na frente vocês vão levar a minha comida. Olha só o que tem aqui. Que legal. Olha que legal. Que bauzinho bacana. Uma casinha para cachorro. Lá dentro tem uns... Olha essa casinha para cachorro. Está novinha, gente. Olha só que legal. Sabe essas casinhas para carregar gato, cachorro. Olha, deixa eu ver aqui. E aqui dentro tem uns luminários. Olha que bacaninha, gente. Luminários. A pessoa deve ter comprado nova, né? Porque começou o verão aqui. Aí, eles jogaram isso no lixo. Esse baú aqui está... Caramba, olha que bauzão bacana. Muito legal, gente. Falou, galera. Até daqui a pouco.